Fala galerinha bem-vindos do canal games um aqui o joão e no vídeo de hoje mano finalmente eu verei o urbano e rei de um baita trabalho foram sem missões várias horas de jogar contra na floresta sim mas eu consegui ver a mano e vocês vão conferir aqui no vídeo então se vocês não segue nosso canal se inscreve aí para você tá acompanhando nosso conteúdo que eu trago sempre paradinha muito alerta ali décadas de 90 tem que trazer de volta aquele gostinho gostoso de locadora que eu curti pra caramba então se você curtiu também e quer ver também outras coisas que eu posso estar trazendo se inscreve nosso canal deixa seu like no vídeo se você gostar ok e se você gostar também compartilha com os amigos agora bora para de conversinha bora para o vídeo porque tá muito da hora eu vou te dar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?